Olá Estrelas, sejam muito bem-vindos. Você está precisando de uma oração forte e poderosa para proteção e acabar de vez com a força do inimigo? Então faça esta oração todos os dias, sempre que for sair de casa ou sempre que se sentir ameaçado. Esta é uma oração forte e poderosa. Esta oração serve para proteção, para quebrar a força da magia e feitiçaria, limpar o ambiente e acabar com a força daqueles que querem nosso mal. Então agora vamos começar. Credo em cruz, inimigo sem luz, antes de você me olhar, quem me olhou foi Jesus. Credo em cruz, inimigo sem luz, antes de você me olhar, quem me olhou foi Jesus. Credo em cruz, inimigo sem luz, antes de você me olhar, quem me olhou foi Jesus. Credo em cruz, forças do mal, em minha vida só entre o que for de luz, pois Jesus é meu pastor e nada me faltará, nem a força e nem a coragem para o mal enfrentar. Credo em cruz, estou protegido, pois o Filho de Deus está comigo. Credo em cruz, o maligno não pode penetrar meu coração de luz. Estou com Jesus, divino, santo e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vos peço. Se o inferno em chamas contra mim se abrir, fechai-o e amarrai-o. Se os demônios investirem contra mim, amarrai-os e afastai-os. Se os meus inimigos tentarem contra minha vida, persiga-os e aos demônios que a eles vêm acompanhado e os confundam. Balas e facas, laços e lanças voltem contra os seus próprios corpos. Passarei em meio a um exército armado e com Deus na frente, a minha vida não tirarão, sem a divina permissão. Bruxaria, feitiço e maldição serão quebrados e se desfarão pela força do Deus vivo, santo e poderoso. A doença sarará, o demônio sairá, eu me levantarei e a minha vida prosperará. Em nome do Senhor, o grande Deus de já, eu vencerei, eu vencerei, eu vencerei. Se Cristo está comigo, não temerei o inimigo, eu vencerei, eu vencerei, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se Cristo está comigo, não temerei o inimigo, se Cristo comigo está, o inimigo não me atingirá. Com Cristo eu estarei e com Cristo eu vencerei, porque Ele é a minha força, a minha luz e minha vida. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus Pai, eu declaro que todo o mal seja afastado da minha vida e que todo aquele que atenta contra mim não possa me alcançar. Deus comigo está e nenhum mal me afetará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e para sempre, Pai Celeste, eu agora, pela fé, clamo a proteção da vossa armadura, para que eu possa permanecer firme contra Satanás e todas as tuas hostes. E no nome do Senhor Jesus, vencê-loás, eu tomo a vossa verdade contra as mentiras e os erros do inimigo astucioso. Eu tomo a vossa justiça para vencer os maus pensamentos e as acusações de Satanás. Eu tomo o equipamento do Evangelho, da paz e, acima de tudo, eu tomo a vossa fé para barrar o caminho da minha alma, as dúvidas e incredulidades. Eu tomo a vossa salvação e confio em vós para proteger o meu corpo e a alma contra os ataques de Satanás. Eu tomo a vossa palavra e oro para que o Espírito Santo me capacite a usá-la eficazmente contra o inimigo e cortar toda escravidão e a libertar todo cativo de Satanás. No poderoso e conquistador, no nome de Jesus Cristo, meu Senhor, eu me visto desta armadura, vivendo e orando em completa dependência de Ti. Bendito Espírito Santo. Amém.